E aí, pô! Voltando aqui pro Aperto Baljú de vocês e agora com a música nova do 144k. E o nome da música é Solução. E a galera aí que comentou ali no meu Facebook pra me desejar parabéns, eu queria pedir obrigado por ter lembrado e tal. E se eu não pude responder foi por causa da internet. A internet daqui é meio lenta e o celular também não ajuda. Então eu queria pedir obrigado e desculpas por não responder. E se você tá vendo esse vídeo agora, deixa seu like aí pra ajudar a gente. E vamos lá! Eu quero te falar o que se passa aqui. Eu quero retornar e se você deixar eu julgo que dessa vez vou pensar só em nós. E o que eu errei prometo nunca mais errar. Se você perdoar, nosso amor e nossos sonhos podem se realizar. Valeu galera! Que gostei tu dá um like aí e compartilha também!